Good morning, pupitos! Ai, olha só como eu tô hoje, a mesma cara de sempre, não mudei... Ai, coceira no meu pé! Ai, coceira, coceira, coceira! Gente, ontem meu pé ficou molhado por causa da chuva de ontem, aí eu... Tá, a gente tá ficando quase um mês. Tá, eu tô com uns pequenos problemas no meu pé, mas não é micose não, tá? Porque eu não coço, mas agora, com a chuva, tá coçando. Não é micose. Marina, é só tá coçando agora, Marina. Sabe o que eu vou fazer? Quando tu tiver dormindo, eu vou pegar o meu pé e esfregar na tua cara, hoje, tá, gente? Assistam o vídeo até o final, porque vocês vão ver eu fazendo isso na cara da Marina, e vai ser muito engraçado. Hoje, a gente vai pra segunda parte dos parques lá da Universal, que hoje é o Island Adventure, e eu não vou... Ah, é a Island, tá escrito Island. Aí, eu não vou levar o ET, porque ele ficou muito cansado ontem, aí ele não quis acordar, eu já chamei ele. Vamos, ET. Ih, tá cobrado. Vamos. Desmaiou. Aí a Marina tá demorando mil anos, eu preciso passar antes na Best Buy, porque eu tô muito na dúvida de um fone de ouvido, porque eu fiquei com inveja do da Marina, que o da Marina é esse aqui, ó, gente. Aí eu fiquei com inveja... Não pode ter inveja dos irmãos. Eu fiquei com inveja não por causa dele em si, porque ele é feio, sabe? Não, não é feio, ele é bonitinho. Mas é porque é muito irado ser Bluetooth... É, wireless. Lé, wireless. Tipo, sem fio. É muito irado, porque daí, quando eu tô lá editando vídeo, pá, não tem aquela história, ah, vou tomar água, daí levanto e derrubo o computador, porque o fio tá grudado, sabe? Isso achei muito irado. Sendo que isso nunca aconteceu com ti, né? Várias vezes, quando eu usava o teu computador. Derrubava o meu computador no chão. Não, não chegava a cair. Ah, bom. Aí eu não contei pra vocês, gente. Aí eu mordi a minha bochecha. Podia comprar bem baratinho aqueles negócios que as pessoas compram quando tem filho, sabe? Eu mordi a minha bochecha. Eu cortei a minha... Deixa eu ver. Mas cortou. Não, cortou não. Aham. Não, só tá vermelho. Vermelho? Então, porque cortou? Tá com sangue? Não, não vermelho sangue. Ai, gente, eu mordi. Não tem muito, cara. Vai embora. Vai embora. Por que não foi? Porque eu tava cortando o meu negócio. Olha o que eu comprei, gente. Eu não mostrei pra vocês. Olha. É eu e o ET. Não, é tu. Óbvio que é. Só que... É a minha bora, irmão? Não, sou eu com o cabelo curtinho, com a minha blusinha xadrez. Ai, a Marina não sabe. Não é, desde o filme. Nossa, calma a boca, tu não sabe nada. Nossa, Marina, vai lá tirar foto no tigre, Marina. Vai lá, Marina. Eu tiro de ti. No macaquinho, Marina. Vai. Vai, Marina. Vai ficar tão bonitinha. Por que, cara? Isso, Marina. Agora toca o batuque. Vai no tigre, Marina. Nós sabemos. Quero. É, não? Tem food de Marina. Tem comida. Vamos fugir. O que é food de Marina? É brownie. É brownie? É. Por que não foi escrever brownie? Que é inglês. Vamos ver, Marina. É só maçã, Marina. Não é não. É só maçã. Marina, vamos embora, Marina. Não gostei desse, Marina. Vamos embora. Tá chovendo, Marina. Vamos comer logo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Hoje o vídeo é... Tente irritar ser mãe. Ai, gente. Olha que fofo esse. Esse sapatinho de sapinho. Olha que gracinha. Ai, é minha cara. Não é, Marina. Diz que é a minha cara. Não é Halloween também. Não gosto. Prefiro de sapinho. Quanto é? 26 dólares. Dá pra alvar a louça, Marina, pra comprar. Gente, é Natal. Merry Christmas, Marina. Merry Christmas. Você dá pra presente? Tá, eu gasto mais dinheiro já. Nossa. Daquele bichinho aqui fez aquele fio do Natal. Ai, ó. Esse é parecido com a Marina. Igualzinho. Põe do lado. Ele, Marina. Igual, olha igual. Nossa, eu deveria comprar. É muito parecido com o Chico. Que aí, Marina? Vamos, Marina. Nós estamos indo almoçar. Porque a Marina chegou no parque já com fome. Eu peguei e fiz um monte de ovo esses dias. Porque eu pensei, cara, vou dar ovo pra essa menina comer. Porque chega no parque, ela já tá com fome. Hoje ela falou, ai, quero menos aves. Já tá com fome. Aí, ó. Porque eu não comeu pão. Trouxe pão com mortadela que eu falei pra trazer. A gente vai almoçar num lugar... Pera, gente. Que sempre quando eu vejo a Montanha Arruda. Tá chovendo, daí não tá funcionando. Ih, tá chovendo. Não vou poder mais gravar. Nossa, Marina. Minha capinha tá com fedor de ontem do meu sovaco. Meu Deus, Marina. Uuuuuh, que cheiro que é cheiro. Cheiro, cheiro. Cheiro, cheiro agora. Viu? Que cheiro ruim. Lembre daquele moço que fica com a boca aberta sem a mão de pôr a água da boca dele? É aqui que a gente vai comer. Ih, Marina. Acho que é de mesa. Vamos ter que pagar a gorila. Não pô, não? Vamos comer cachorro quente. Nós vamos comer mesmo assim, porque é muito que eu conheci. Chegamos aqui no restaurante e eu pedi um pad thai. O que que é isso? Também não sei. Essa vez junto. Pedi um negócio que também nunca tomei, que é... Acho que eles rasparam o berry. Marina é meio estranho. Gostou? Ela gostou. Não reparem que ficar uma gravando de um lado e outra de outro é assim mesmo. Gente, tá dando muito temporal. Eu não sei se vai dar... Tipo, a gente tá com poucos dias pra estar nos brinquedos agora nos parques. E tá mó chuva. Se bem que os melhores a gente já foi. E daí veio um pãozinho aqui. Vamos comer o pãozinho. Ó que chique que eu sou. Eu peguei o pão assim pra comer... Não. Vou comer isso não. Pera. Vou comer que nem pessoas finas. Agora eu sou uma pessoa fina, uma pessoa elegante. Então como vocês podem ver... Como vocês podem ver, aqui tem um prato com esse pano aqui. É pra limpar o pé? Não, gente. A gente faz assim, ó. Aqui mesmo que a gente coloca... Não, gente. É no colo mesmo. A gente colocou no colo. Pra quem vai ficar quentinha as pernas? Eles pensam na gente, entendeu? Ah, eu vou comer o pão elegantemente agora. Um pedacinho. Azeite, por favor. Muito obrigada. Esse é o quê? Achei que era a minha comida já. Ótimo pão. Mas a gente não vai se embugar de pão, porque a gente pagou pra comer o prato. Vou levar o pão, ó. Muito bom de pão. Marina falou que vai botar numa sacola do pão e vai levar isso mesmo, ó. Chegou a minha comida, gente. Parece macarrão com vegetais e frutos do mar e frango. Um pouco na mistureba, mas a mistureba. Hummm. Eu gostei. Nossa, eu esqueci de falar. É hora da comidinha. A gente não pode perder. Quero dizer nada, não, mas tá tendo um furacão, gente. E agora, Marina? Meu Deus. Então, se esse for o último vídeo, eu vou dar tchau, Marina. Se me despeço. Ela tá muito rica, gente. Olha, de blusinha de marca. Eu comprei porque tava barata e fez 7 dólares. A moça recolheu os pães da mesa. Aí a Marina tá chateada porque ela falou que ia levar os pães pra casa. Fala sobre esse momento, Marina. Como é que a gente vem aqui? Eu não acredito que eles pagam 7 dólares dessa coisa minúscula. Gente, isso aqui chama pãacota de limão. Eu sempre quis comer pãacota porque eu vi na série de Chef's Table pãacota. Daí eu quis ir comer pãacota. Traz o prato pra mim porque é caro, não pode cair. É, Marina? Eu comendo com a saca. O que eu tô fazendo no baú? Marina, não falaram que vinha chocolate. Cadê o chocolate? Não tem chocolate nisso? Gente, olha que irado. Eu pedi um cappuccino pra mim. Aí a colher é de... Peraí, isso é bonito, tem que ser pro outro lado. A colher é de cristal com açúcar, mano. Eu acho que é, tá, gente? Não sei se eu tô louca. Aí vamos ver se mexendo vai... Ó, que lindo, camera please. Vamos ver se mexendo vai se desmanchar mesmo. É! Sim. Marina jogou papel em mim. Tu podia ter sentado no meu cappuccino, eu sou idiota. Não tá desmanchando. Eu acho que eu errei. Para com isso, tá louca. Olha só, tá jogando tudo no chão. Deu, chega. Chega, Marina. Chega. Gente, era mesmo, ó. Agora não tem mais. Legal, né? A gente entrou numa mana. É um tal de Hong Kong. Oi, de terror, cara. Meu Deus, de terror, Marina. Vai, deixa eu trabalhar. Tem um monte de caveira aí com as buchas. Vou começar, tentar filmar um pouquinho. Tá chovendo ainda. E não deu pra ir em quase nada. Nem na montanha, nem no Jurassic Park. Aí a gente veio quebrar a loja de chocolate. Aí vamos ver o que tem de gostoso, gente. Já gostei. Parece do filme. Porque é brilhoso a embalagem. Não parece do filme. Parece. Aí tem pirulito de chocolate. Eu comeria. Três desses. Não sei o que de chocolate. Não sei o que é isso, mas parece ser gostoso. Imagina. Eu quero toda a roda pra mim. Olha que fofo. Tipo, dentro dessas caixinhas aqui, tem esse tipo de chocolate, ó. Legal, né? Olha, eu quero uma pra mim, né? Eu quero. Quanto é? Um? Três. Tem copinho. Vai comer o copo? Ou, será que isso come? Não, porque não. Não sei que não. Tava brincando. Uma arma de chocolate. Doido? Chocolate mesmo? Caraca, é muito bem feito. Olha só. Bem feito, né? Uma chave de chocolate. Olha que nada. Gente, que massa. Quanto é? 25 dólares. Vou comer uma chave. Mas achei legal. Nossa, gente. Tem um copinho de chocolate. Eu vou querer um copinho de chocolate. Vai ser muito gostoso. Gente, a Marina aqui escolheu, porque vai chocolate, muito chocolate. Ela tá com muita vontade de comer chocolate. Eu queria uns mais dois, mas eu também quis chocolate, porque não vamos ler nem chocolate. Sério, essa sobremesa tá muito bom. Gente, olha. Não vem nada, Marina. Vou pegar um morango. É bom, gente. É a melhor sobremesa que eu já comi. É? Porra, tá muito gostoso. Tô atacando as lobrigas de vocês agora. Eu aguento mais. É muito chocolate. É muito. A gente não tá nem no... A gente tá no início ainda. Dá pra levar o copo? É muito bom. Mais uma, gente. Pra finalizar tudo. Pra comer de bem. É bom, mas eu não aguento mais. A gente tava indo embora. Aí eu olhei para a montanha russa e vi que voltou um aficionário. E nós vamos voltar para ir nos brinquedos mais radicais. Porque a gente veio aqui pra isso. E nós não vamos... Não pode filmar. Acho que não. Como é que os outros youtubers filmaram? Então, gente, eu não vou poder filmar. Porque eu não vou entrar na escondida pra filmar. Então, a gente vai e depois conta como foi. Nós vamos lá para a Rússia e a Rússia foi de boa. Gente, eu e Marina já estamos com a carteirinha de aventureiras. Porque foi tão de boas que agora a gente vai no estilingue humano. A Marina disse que também vai. Então, gente, a gente já está preparado. Você disse. Eu falei pra ti agora, a gente já deu a tua... E a gente foi no banco da frente. Sério. A gente não tem como provar. Mas vocês têm que acreditar na nossa palavra. Eu fiquei com muito medo. Eu gritei, eu quase chorei. Então, chegamos em casa. Foi muito cansativo? Foi. O que achamos hoje do Parque Universal Médio? Ah, montei a Rússia. Fichinha pra mim. Agora eu já estou indo para o estilingue humano de boas. Eu ainda gosto mais do Magic Kindle. Ô, Marina. A Marina não gostou tanto da Magic Kindle. Eu não sei por quê. Porque ela tem cocô no cérebro.